Eu trago agora um caso triste que aconteceu na cidade de Varginha. Um professor de química de 45 anos foi assassinado pelo namorado da ex-companhia. Marcelo Alexandre Alves foi esfaqueado no pescoço e não resistiu. De acordo com o boletim de ocorrência, o casal estava separado há pouco tempo e Marcelo havia se mudado da casa alguns dias. No domingo de manhã, ele foi até a residência da ex para ver a filha de 5 anos. Quando chegou ao local, desconfiou que um homem estivesse na residência e houve confusão. A ex dele teria dado uma faca para que o suspeito atacasse Marcelo. Os familiares informaram que a mulher teve um relacionamento de um ano com o suspeito até que Marcelo descobriu e decidiu se separar. O suspeito tem 34 anos e ainda não foi preso. A ex de Marcelo tem 33 anos e foi presa como co-autora. Vamos ver, balança aí. No velório e no enterro, muita tristeza e revolta. Familiares, alunos e amigos se despediram do professor Marcelo Alexandre Alves, que tinha 45 anos. Ele foi morto na frente da casa da ex-companheira no bairro Vila Flamengo, em Varginha. De acordo com o boletim de ocorrência, Marcelo teria vindo até aqui na casa da ex para ver as crianças. Quando ele chegou ao local, desconfiou que um outro homem pudesse estar na casa. Ele então questionou a ex e houve uma confusão. A mulher contou que Marcelo teria tentado arrombar o portão. Mas a história foi desmentida pela família de Marcelo. Segundo o enteado dele, a mãe pegou duas facas e entregou para o homem que estava com ela na casa. Os dois brigaram e o suspeito então foi até a rua e atingiu Marcelo no pescoço. Testemunhas interferiram na confusão e conseguiram separar os dois. Os parentes acreditam que a morte do professor pode ter sido planejada, porque pouco antes do crime, a ex havia mandado mensagens para Marcelo e pedido para que ele fosse até a residência. Ele entrou em contato com ele, pedindo para que ele ficasse com as duas crianças. Uma que era filha só dela e a outra que era filha dele e dela. E pediu porque ela queria votar. Ele então almoçou e desceu na casa dela, que é a vizinha da casa da mãe dele, onde ele estava desde quinta-feira, que havia a separação de fato. E ao chegar lá, o portão estava trancado e o cadeado já estava trocado. Então ele bateu no portão, chamando a filha. Assim que ele chamou a filha, a ex-esposa já abriu o portão e o amante já veio com duas facas na mão. Uma pegou na garganta e a outra não conseguiu pegar porque tinha gente perto. Inclusive a mãe dele estava do lado. A polícia militar foi chamada, mas quando chegou ao local, a vítima já havia sido socorrida por parentes. Marcelo foi levado ao hospital, mas não resistiu. Os médicos confirmaram que a morte foi causada por um golpe de faca no lado direito do pescoço. O suspeito fugiu do local. Essa câmera de segurança registrou o momento em que ele foge, a poucos metros do local do crime. Testemunhas informaram que ele ainda estava com uma das facas nas mãos. Os policiais fizeram buscas e estiveram na casa da mãe do rapaz, mas ele não foi encontrado. O homem tem 34 anos. Ainda, segundo o relato do boletim de ocorrência, a ex-companheira de Marcelo, que tem 33 anos, foi considerada coautora do homicídio e acabou presa. Ela foi levada para a penitenciária de Três Corações. A mulher contou que os dois já estavam separados e a vítima havia se mudado da casa três dias antes da morte. O meu cliente já sabia das traições por parte da Ana Paula há muito tempo. E ele não queria separação por conta da filha, porque ela ameaçava que ia sumir com a criança. Então ele tentou a todo tempo manter o matrimônio ali por causa da criança de cinco anos. Porém, chegou na sexta-feira, a situação ficou muito insustentável. Ele me procurou, queria agendar um horário lá no escritório, falei, então vamos agendar na segunda-feira. Ele falou que trabalhava cedo, mas que na parte da tarde a gente estaria combinado para dar entrada no divórcio. E ele queria pedir a guarda da criança. Familiares informaram que a ex de Marcelo tinha um relacionamento com o suspeito há cerca de um ano e Marcelo descobriu. O caso já foi encaminhado para a Polícia Civil e vai ser investigado. Marcelo dava aulas de química na Escola Estadual São Sebastião, em Varginha. Nas redes sociais, foram muitas manifestações em homenagem ao professor, que era querido entre os alunos. A família agora pede a prisão do suspeito. Marcelo deixou a filha de cinco anos, que agora ficou aos cuidados de parentes. A criança ontem, a gente conseguiu deixar a filha dele numa guarda provisória com a avó paterna. Então a gente conseguiu resolver isso lá na hora. A gente contou com o conselho tutelar, que de prontidão atendeu a gente. E já conseguimos definir pelo menos a guarda da filha do casal. Agora o outro filho, o pai, veio buscar. Então ele chegou embora com a avó materna, mas o pai veio buscar lá de Pedralva também. Esse desenho, nossos sentimentos aos familiares aí. E agora, com certeza, o assassino vai ser preso, porque a polícia vai pegar. Então é melhor, se você estiver assistindo o Balão Geral aí, já se entrega de uma vez. Vai na delegacia ou se entrega aí na viatura da polícia militar aí, porque a coisa está feia para o teu lado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma